Bom dia pessoal, bom então hoje vou gravar mais um vídeo para vocês aí, mostrar mais uma faca forjada, nossa 5160 tá, é, peço que se inscreva no canal, deixa o like, curte, compartilha aí, é, ativa o sininho das notificações para estar, para o YouTube estar avisando vocês, é, sempre que eu postar alguma coisa, é isso aí, vamos lá então para a faca, bom, essa faca é uma faca forjada, nossa 5160, ela tem, é, 9 polegadas e meia de lâmina, tá, 4.4 aqui na altura maior, aqui perto do gavião, 5 milímetros do dorso, né, essa faca ela, eu fiz um distaltei pernela, que é esse afinamento para a ponta, um zingrenado duplo aqui em cima, né, não sei se vai focar, a bolinha lisa, o cabo, a empunhadura, é um chifre de cerco, tá, muito bonito esse chifre, ficou bem legal o conjunto, e aqui atrás eu fiz um, o pomo com, esculpido a lima, tá, com a bolinha aqui para travar o, todo o conjunto do cabo, tá, então, ficou assim a faca, tá, uma excelente faca, essa faca ela tem uma ponta que cai bastante, e bem fina, é, geometria de fio dessa faca, é extremamente fina, é, uma faca que eu fiz, a pedido do cliente mais destinada a cortes finos, né, de, de carne, de, né, do churrasco, enfim, de alimentos, uma faca extremamente fina, de corte, é, o acabamento da lâmina tá, que eu fiz o acetinado, aqui é polido a bolinha, e aqui atrás também, o pomo, é, acabamento polido, do urso também polido, essa, essa faca recebeu uma têmpera seletiva, tá, é, recosimento, todo, todo tratamento térmico, que tem que ser feito no aço, tá, desnormalização, recosimento, é, têmpera, tudo certinho, revenimento, e tá aí, uma, uma bela faca, bem, bem, reforçada, bem robusta, a pegada excelente, e essa aí, espero que vocês gostem da faca, e, pra acompanhar a faca, eu fiz essa bainha, é, essa bainha recebeu um couro exótico, que é esse aplique de couro aqui, que é um couro de jacaré legítimo, né, e, o restante da bainha é feito em couro bovino, atanado, é, aqui o passador da cinta, eu fiz esses adornos aqui, esse trabalhado, aqui na frente também tem, essa faca, ela, toda, essa bainha, aliás, é toda costurada à mão, tingida na cor café, e, e permeabilizada com a cera de carnaúba, que ela dá esse brilho, né, e, protege a bainha contra a umidade, tá, pra ver aí, toda costuradinha à mão, tudo certinho, é, gosto de caprichar, pra, pra dar qualidade aí, pra, pras facas dos clientes, e, ficou assim, conjunto, faca e bainha, um baita conjunto aí, pra quem gosta de uma boa faca forjada, tá aí, essa bainha eu fiz ela saque rápido, ela não cai, né, não tem perigo de cair daqui, apertou aqui, ela sai, beleza? Então, é isso aí, espero que vocês gostem, é, não se esquece aí, se inscreva no canal, é, deixa o like aí, pra ajudar, compartilha os meus vídeos aí, com os amigos, com o pessoal aí, nas redes sociais, e ativa o sininho, no cantinho, embaixo, pra tá sempre acompanhando o que eu tô fazendo, tá? Tem uma seriezinha que eu tô fazendo aí, em partes, é, de uma faca de aço damasco, que eu tô construindo, é, tô ainda trabalhando nela, porque eu tenho outras facas pra fazer, inclusive, agora eu vou começar outra faca forjada, nesse modelo, mas, assim que eu vou dando o andamento naquela faca de aço damasco, eu vou mostrando aí pra vocês, tá? Então, se inscreve aí, quem gosta de cutelaria, quem gosta de acompanhar o canal, e também ajudar o nosso trabalho, deixa o like aí, beleza? Valeu, um abraço a todos!